That's my way, let me go Esse é meu caminho, que melhor eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Passa na manhã, o sol não fugir Por trás das nuvens cinza, tudo vai mudar A chuva passará e o pé te vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar e alimentar você Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar e alimentar você Revolução se aproxima, se prepare Pegue suas armas, marche a paz e nunca pare Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Envelheci, fez-me aqui, nunca abandonei Não quero ser um rei, não quero ser um zé Só quero minha moeda e a minha de fé Axé comigo na fé, bandido O gueto sempre tem na frente o inimigo A polícia é racista mais do que ninguém A favela entre o céu e o inferno Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha Violenta é a vida no fio da navalha A falha mundial, espiritual, um fuzil É um texto dantesco, de shake espertitil Você já viu, sangue e pobreza demais Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários elite Na disposição, situação e um apetite Acredite que você pode chegar No fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar Se encontra outra ocasião Na festa junina, festa de vião No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Passa na manhã, o sol não fugir Mudar das nuvens cinza, tudo vai mudar A chuva caçará e o pé te vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Vai clara e aparecer Vai iluminar